DJ Mandrake, 100% original, Mago dos Magos, tá ligado né? Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Vamos, 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 vamos O G.W. tá com Antônio e sei que ela tá carente O G.W. tá com Antônio e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e pensa a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e pensa a perna, delicadamente Pode vir bem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando pro setão Vem jogando, ela vem jogando Vem jogando pro setão Emprazada de verde e emprazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando, ela vem jogando DJ Mandrake, 100% original Vai! 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 o gew ta cantando e sei que ela ta carente O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Pode vir bem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando pro setão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando pro setão E aí E aí Legenda Adriana Zanotto